Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para você que é novo, se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e também me segue lá no Instagram, Alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos para mais um vídeo desta quarta-feira. Deus abençoe o seu dia, São Paulinos e São Paulinas, com algumas novidades e atualizações de última hora sobre a partida que vai acontecer aí daqui a pouco, né? São Paulo, às 20 horas, enfrenta a equipe do Bahia. Mas, galera, vamos começar com uma novidade também que surgiu aí em alguns boatos, algumas informações. Eu quero esclarecer para vocês aí. O São Paulo está buscando um substituto para o Jonathan Kaleri. Isso não é novidade, isso vem atrapalhando, inclusive, a nossa equipe já faz tempo, né? Quando o Kaleri não joga, a gente sofre demais. Só para ter uma noção, o São Paulo não faz gol há três jogos, né? O São Paulo empatou contra o Cuiabá 0x0, perdeu para o Fluminense 1x0 para o Flu e empatou com o Santos 0x0, né? Então, é um time que, sem o Kaleri, está fazendo poucos gols. O Erisson não consegue realmente ser esse substituto imediato. E o São Paulo vem buscando, né? A gente trouxe a informação aí do Mastriani, né? Mas o Mastriani não gostaria de ser um jogador reserva. Ele sabe da importância que tem o Kaleri. Foi um jogador que o São Paulo foi buscar, mas ele não quer ser reserva. E agora o São Paulo está interessado, né? Está analisando, né? Para mim, uma loucura a situação do Diego Costa do Botafogo. Exatamente ele mesmo, né? Que é um jogador aí com naturalização da seleção da Espanha, né? Inclusive, já jogou o Copa do Mundo com a seleção espanhola. Jogou muito bem no Atlético de Madrid. Jogou muito bem no Chelsea. Já envolveu muito dinheiro, né? Em transações aí. Só o Atlético de Madrid, na última vez que o contratou, foi por 60 milhões de euros, né? Recentemente esteve na Premier League, na equipe do Wolverhampton e hoje está no Botafogo. Vale lembrar que o contrato dele está se encerrando agora. O Botafogo estuda uma renovação. Até o momento ainda não teve um parâmetro definido. E é um jogador com 35 anos de idade, que também recebe um salário altíssimo. Por isso que eu acho loucura. É um jogador com 35 anos, salário muito alto. E que, mano, nas últimas passagens pelos seus clubes, tanto agora no Botafogo, tanto no Wolverhampton, ele também não vem desempenhando, na minha visão, o bom futebol. O jogador que ele sempre foi, o jogador matador. E que vem realmente ajudando as suas equipes. Para pagar um salário desse nível, o jogador chegaria para ser titular. Então eu não acho que o Diego Costa chegaria sendo titular no São Paulo. Acho uma loucura você pagar um salário desse para um jogador que nem vai ser titular indiscutivelmente. Porque aí se você traz o jogador para ser titular, você queima o Caleri. Se você traz o jogador para o banco, você vai pagar mais de um milhão de reais por mês para o cara sentar no banco. Então por isso que eu achei loucura essa informação aí do Diego Costa. O que você acha? Deixa nos comentários sua opinião. Vamos falar do jogo agora. Como eu disse para vocês, temos aí a antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Às 20 horas, São Paulo e Bahia. Um jogo fora de casa, um jogo difícil. A gente vai encontrar o nosso ex-treinador, Rogério Senne. A gente vai encontrar um Bahia desesperado tentando fugir da zona do rebaixamento. Hoje o empate tira o Bahia da zona do rebaixamento. Mas, obviamente, ainda faltarão dois jogos. Então vai ser um jogo assim crucial para eles. Vai ser um jogo para o São Paulo importante? Vai ser um jogo importante. Mas não tanto quanto a equipe do Bahia. A gente vem também em busca dessa primeira vitória fora de casa. É a primeira vez. São Paulo escapando do rebaixamento. Vai ser a primeira vez nessa era de pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Que um clube que não venceu nenhuma partida fora de casa não vai ser rebaixado. Então é um desempenho realmente vexatório. Nós temos hoje e o jogo contra a equipe do Atlético Mineiro para tentar mudar esse parâmetro. Agora vamos torcer para o São Paulo. A gente falou, brincou aqui, que se o Vasco ganhasse do Corante a gente ia torcer para o São Paulo entregar. Mas nem o Vasco fez o seu papel. Então vamos voltar a torcer para a nossa equipe. Mas temos muitas alterações na escalação. O Dorival vai manter muitas diferenças em relação à última partida. Ao empate que foi contra a equipe do Cuiabá. Primeiramente, já é sabido que o Ramos Rodrigues não está à disposição por um problema na panturrilha. Ele sequer viajou. Trouxemos essas informações aí no último vídeo. Então já troca, né? Já vem o Ramos Rodrigues de diferente. Temos também um retorno de quatro jogadores por suspensão. Nós temos o Rafinha de volta. Nós temos aí o Beraldo de volta. A última zaga nossa teve que ser a Arboleda. E também o Alan Franco. Mas o Beraldo e o Diego Costa estão de volta. O Diego Costa provavelmente não vai ser o titular. E o Gabi Neves que provavelmente também não será o titular. Galera, é bom a gente ficar de olho na escalação que pode pintar aí o William Gomes, tá bom? O William Gomes que não esteve no último jogo porque estava na final do Sub-20, né? Contra a equipe do Palmeiras. Tanto ele, tanto o Thales Vander podem aparecer na escalação titular. Além do Ferraresi, né? O Dorival vem tentando aí mexer em alguns jogadores, algumas peças que não vem tendo tantos minutos. E dando oportunidades para garotos da base. Então o William Gomes pode ser uma grata surpresa nesta escalação, tá bom? Vamos voltar a falar sobre janela de transferências, né? A gente vai estar trazendo um vídeo especial apenas sobre prováveis contratações do São Paulo e também prováveis saídas. A gente vai ter uma reformulação, mano, muito grande. Já adiantando para vocês que, ó, esse plantel hoje que conta com mais de 40 jogadores vai ser muito enxugado. Dez nomes, pelo menos, vão deixar o nosso clube. Começando aí por Alexandre Pato, aí tem o David que vai voltar de empréstimo, tem o Marcos Paulo que vai voltar de empréstimo, tem o Erisson que vai voltar de empréstimo. Muitos jogadores vão deixar a nossa equipe, tá bom, galera? Então, eu acho que vai ser uma das maiores reformulações de elenco que o São Paulo já teve aí nesses últimos anos, além de chegadas, né? A gente já teve confirmada a chegada do Eric, Luiz Gustavo já está tudo certo, ainda não tivemos o anúncio oficial nas redes, mas o jogador já fez o exame, já assinou o contrato, está apenas aguardando aí questões de burocracia mesmo, né? Apenas aguardando o término do Campeonato Brasileiro para o jogador ser anunciado como reforço. E aí, outros nomes já surgem a todos os momentos, né? Como surgiu o nome do Diego Costa hoje, vem surgindo muitos nomes. A gente falou recentemente do PEC, a gente fala do Renier, Emmanuel Martínez da equipe do América, o próprio Mastriani, né? Que teve aí essa recusa, vamos dizer assim, que não quis defender as cores do São Paulo Futebol Clube porque não gostaria de ser reserva, né? Ele vai provavelmente para alguma outra equipe aí para ser realmente esse homem referência, para ser esse homem gol, né? Para a gente ter noção, o cara vem fazendo muitos gols, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa Sul-Americana, mesmo o América tendo um ano difícil, né? Um ano aí que já está, inclusive, rebaixado para a Série B. Então são muitos nomes aí que vão ser diferentes para o ano que vem. Vale ressaltar também que vão ser muitos nomes promovidos, né? A gente já tem, por exemplo, o Willian e o Thales, o Thales Vander, né? Nessa equipe profissional já adiantando, né? Queimando essas etapas do processo. Mas o São Paulo já vai começar a pré-temporada com outros nomes e depois da Copinha, alguns nomes também. Então a expectativa é de que pelo menos seis jogadores se integrem, né? O elenco profissional já começando de agora, né? Como a gente falou desses dois nomes, para o início do Campeonato Paulista. Então isso é muito bom. A gente teve, por exemplo, na final da Copa do Brasil, jogadores como o Beraldo, jogadores aí como o Diego Costa, né? Das nossas categorias de base. O próprio Pablo Maia. O autor do gol, que foi o Rodrigo Nestor. O Pablo Maia, em especial, um garoto assim que foi muito piticado na base, quase foi dispensado e acabou hoje tomando conta da posição. É um dos principais jogadores do São Paulo e também uma das principais esperanças de caixa, né? O São Paulo tem esperança de vender aí o Beraldo por uma boa grana. A gente também tem a mesma esperança aí, seguindo com o Pablo Maia, né? Que é um garoto que atrai muito interesse, principalmente da Premier League. Ele, mano, na minha opinião, se encaixa muito por lá. É um jogador que tem um vigor físico muito bom. É um jogador que tem um baita chute de fora da área, né? Quando faz gol, é só golaço. É um jogador muito importante para a gente. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. A gente vai vender o Beraldo, vai vender o Pablo Maia para conseguir uma boa grana para o ano que vem. Mas e aí? As peças de reposição, como é que São Paulo vai fazer aí? Vai vir um garoto da base? Vai fazer uma contratação pontual? Como é que vai ser aí o planejamento para o elenco? Então, muita coisa já está acontecendo. Muita coisa vai acontecer no mês de dezembro. E janeiro, então, rapaziada? Meu Deus do céu! Em janeiro, a gente vai ter aí muita movimentação. Porque daqui a pouco começa a janela de transferências, mas janeiro tem pré-temporada, tem início do Campeonato Paulista, tem a própria copinha que a gente falou, né, galera? Então, é muita coisa acontecendo. Só para a gente ter uma noção, o Campeonato Paulista, né? Inicia no dia 21 de janeiro, né? Quase na última semana aí do mês de janeiro e termina lá no dia 7 de abril. Vale lembrar que São Paulo está no Grupo D, né? São Paulo, São Bernardo, Botafogo e Novo Horizontino. Novo Horizontino que, por pouco, não subiu para a elite do futebol brasileiro, né? Uma equipe que fez uma baita campanha. Então, não é um grupo fácil. Vale lembrar que a gente não enfrenta essas equipes, né? A gente só enfrenta na fase de mata-mata. A gente enfrenta as equipes aí do outro grupo. Mas é o São Paulo que vai ter uma cara totalmente diferente. E vale também ressaltar que a gente vai ter o retorno do Igor Vinicius e a gente vai ter o retorno de Juliano Galopi. Então, já são dois nomes de muito peso para a gente jogar a Libertadores aí, que obviamente já é o nosso foco total, né? Já estamos na Libertadores, estamos aí cumprindo tabela para encerrar o Campeonato Brasileiro. Obviamente, com objetivos, mas o foco já está lá no ano que vem. E é bom a gente ficar de olho também em quem vence o Campeonato Brasileiro, né? Seis equipes podem vencer ainda para, obviamente, enfrentar a gente na Supercopa. São Paulo já está garantido quem será o nosso adversário. Qual o seu palpite? Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Botafogo, Grêmio, Bragantino? Deixa aí nos comentários quem você acha que a gente enfrenta nesta Supercopa, beleza? Vou ficando por aqui. Não esquece de dar uma moral para a gente. Se você é novo, se inscreve aí no canal, deixa o like no vídeo e os comentários sobre os assuntos que eu falei. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu!